O Quarteto de Fado e Lina de Jesus. Este grupo nasceu numa fusão de músicos de Setúbal, oriando de várias experiências e géneros musicais, mas com um denominador comum, a paixão pela sonoridade portuguesa, representada no fado. A marca deste Quarteto de Fado é, sem dúvida, o forte empenho na sonoridade envolvente e na forma como são feitos os arranjos e interpretados os fados, tanto os de cariz mais tradicional como os mais repuscados na sua execução, onde se notam sonoridades modernas e uma grande energia rítmica. A voz deste Quarteto é da fadista de Setúbal. De Olinda de Jesus, conhecida no meio artístico pela sua interpretação apaixonada do fado. De Olinda é a presente constante em conceitos, das casas de fado em Lisboa, pelo país e além fronteiras. A sociedade de fado e marchas é uma joia na procuração da nação nacional. De Olinda de Jesus não podia deixar de ser uma das vozes do projeto da cidade, fado em cor, do Carol Luísa Todi. Hoje, a de Olinda de Jesus vai começar por homenagear a cidade e o país, com a magnífica pensão, com a trademora de Amália Rodrigues e a música de Tiago Machado. Ó gente da minha terra. É meu irmão, É meu irmão, O alço em este fado, O alço em este fado, Do estilo cruz amado, Por mais que seja ligado, Às portas de uma guitarra, Às portas de uma guitarra, Sempre que se ouve um sonido, De uma guitarra a cantar, Sempre que se ouve um apelido, Com vontade de chorar. O cliente da minha terra, O ženço da minha terra, Foi de vós que recebi E pareceria ternura Se eu me deixo de envolar Era meu euron, era meu euron Menos triste o meu olhar Já era meu euron E agora eu te amo 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 Foi de vós que recebi E agora eu te amo E agora eu te amo E agora eu te amo Música Música Música